Vamos lá pessoal para mais uma aula aqui do Word e nessa aula vamos falar agora sobre formatação de texto. Estou aqui com o Word aberto, ok? Ele está aqui e eu vou pegar, vamos lá, vamos dar início antes de eu pegar o texto lá na internet. Eu já quero ir de cara mostrar alguma coisa para vocês. Deixa eu dar até um zoom aqui, eu vou dar um zoom aqui para que você veja, tá vendo? E aqui é o seguinte, eu vou digitar assim, por exemplo, eu vou escrever saúde, mas eu não vou colocar aceito no a saúde, viu? Tá vendo? Ele já me corrigiu, ó, eu vou escrever saúde, saúde, saúde sem o acento. E quando eu dou entre, ó, agora ele está me falando que essa palavra não existe. Se eu clicar aqui, ó, com o botão direito, ó, o que vai, ó, se eu clicar aqui, dá, colocar com o botão direito, ele vai me falar aqui, ó, tá vendo? Saúde, certo? É saúde, entendeu? Então, ó, a saúde do, eu vou escrever Brasil com Z, do Brasil, não, do Brasil, ó, quando aparecem esses marcadores embaixo de algumas palavras, isso quer dizer que o Word diz que essa palavra está escrita de forma errada, tá certo? A princípio é isso, depois eu já vou mostrar para você outra coisa. Aí eu vou clicar com o botão direito aqui e vai me falar, ó, o certo é Brasil, ok? Então, muita coisa que você escreve no Word, ele corrige automaticamente e muita coisa, ele diz, sabe? Ele diz, ele diz para você que aquela palavra, ela não está certa, ó, entendeu? Então, até aqui, já tá bom. Eu vou pegar um texto lá na internet para mostrar para vocês. Deixa eu copiar aqui que é a história do Brasil de novo. Eu estou preso na história do Brasil. Então, ó, eu vou copiar. Aqui no Word, é o seguinte, ó, no Word, se eu clicar com o botão direito, ele vai me dar umas opções de colagem, entendeu? Eu tenho esse, ó, se eu, eu só vou passar por cima, deixa eu dar o botão aqui, ó, normal, ó, eu vou passar apenas por cima, eu vou pôr o mouse por cima e aí atrás já vai me mostrar como vai ficar, ó, ou eu quero assim, ó, que é a forma original, ou eu quero assim, ó, que é mesclar, é uma forma mesclada, ou assim que é manter somente o texto, tá vendo? Eu vou pegar a primeira opção aqui, entendeu? E aqui é o seguinte, ó, nós temos o texto aqui, certo? E agora nós vamos trabalhar em cima desse texto, ó, olha aqui a setinha do mouse, deixa eu mostrar aqui para você, ó, olha aqui o mouse, tá vendo? Ó, aqui virou uma seta, aqui virou um marcador, aqui virou uma seta, aqui virou um marcador. Se eu quiser selecionar, por exemplo, o texto inteiro, ó, ó, tá vendo aqui, ó, ele tá como marcador, e eu vou, agora que tá como seta. Aqui, ó, aqui mesmo como seta, se eu clicar, se eu apertar o botão direito do, o botão esquerdo do mouse e for descendo, ele já vai selecionar o texto inteiro, tá vendo? Entendeu? Sabe? Aqui, você pode usar assim para selecionar o texto, e agora nós vamos vir aqui, ó, na página inicial, e nós vamos desmembrar muita coisa aqui, ó. Aqui, por exemplo, nós temos a fonte, ó, nós temos várias fontes que eu posso usar. Eu vou passar, eu vou mostrar para vocês, e olha o texto lá atrás que está selecionado, ó, ele já está, ele vai mudando, ele já vai me mostrando como vai ficar com aquela fonte que eu estou passando por cima, tá vendo? Ó, entendeu? Aqui, você escolhe a fonte que você quer, tá certo? Eu vou ficar, por exemplo, com essa aqui, ó, eu vou ficar com essa aqui a princípio, sabe? Aqui é o seguinte, ó, aqui nós temos o tamanho do texto, ó, você pode querer o texto bem grande, ou o texto bem pequeno, né? Vou deixar no tamanho aqui bom, que é o tamanho, vamos supor, não vou deixar no 10, vou deixar no 10, e aqui, ó, é a mesma, aqui é a mesma coisa, só que em vez de eu usar aqui, eu posso usar aqui, ó, eu posso aumentar por, por isso, ó, esse, esse azinho, ele está com a seta para cima, e esse A, ele está com a seta para baixo, eu posso diminuir, é a mesma coisa. Esse aqui, ele é bem legal, porque aqui é o seguinte, ó, esse que tem, que tem dois A's, ó, um A maiúsculo e um A minúsculo, aqui eu posso selecionar, ó, primeira letra da frase em maiúsculo, o texto todo em minúsculo, eu posso, eu posso crer o texto todo maiúsculo, isso pode ajudar bastante, ó, viu, o texto inteiro, todas as letras ficaram maiúsculas, ok? Aqui nós temos, né, o famoso negrito, o itálico, o sublinhado, ó, e aqui, ó, eu vou tirar o negrito e eu vou tirar o itálico, aqui eu vou tirar o sublinhado, aqui nós temos, ó, esse aqui que faz com que, é, tem um, um, uma linha, sabe, no meio do texto, esse aqui quase ninguém usa, não sei nem para que tem isso aqui, entendeu? Esse X com dois não interessa, esse aqui também não interessa, agora aqui é o seguinte, ó, nosso, aqui você pode, ó, com o texto selecionado, aqui você pode colocar a cor da fonte e a cor que, é, que pode realçar o texto, ok? Por exemplo, eu vou pôr o amarelo, ó, aqui você pode realçar o texto, mas não mudou a cor da fonte, ele apenas tá, ele tá realçado de amarelo, entendeu? Ó, eu vou deixar aqui amarelo o texto, tá vendo? Aqui é a cor da fonte, você pode mudar por aqui a cor da fonte, ó, a única que eu escolhi, não foi, eu vou selecionar esse aqui, ó, vamos lá, viu? Deixa eu tirar aqui, sem cores, para te mostrar, deixa eu tirar aqui, ó, sem cores, pronto, vou mudar lá, sem cores, deixa eu mudar por aqui, Legal, pronto, ó, vamos lá, seleciona o texto, né, para inicial, vou colocar aqui, da cor da fonte, tá vendo, ó, a fonte vai mudando, entendeu? Ó, você pode escolher uma cor para a sua fonte, certo? Isso aqui é bem legal, esse aqui, ó, a parte de alinhamentos, ela é bem legal, você pode alinhar para a esquerda, Você pode centralizar, ó, tem alinhar para a direita, mas esse aqui, ele é bem legal, que é o justificar, porque ele, ó, olha o que ele faz, ó, se eu deixar para ele alinhar para a esquerda, Olha isso aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, onde dá a setinha do mouse, ó, ficou um pouco para cá, um pouco para lá, um pouco para cá, sabe? O justificar, ele alinha tudo, ó, não tem nada, aqui tá, aqui tá reto, e aqui tá reto, entendeu? Então, é um método bem usado, bastante hoje, ó, as pessoas usam bastante, e aqui, ó, nós temos, ó, alguns marcadores, que é bem legal, Por exemplo, aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, ó, vou escrever um texto, aqui embaixo, vamos lá, deixa eu dar aqui uma, deixa eu ver aqui, Aqui, por exemplo, a saúde do Brasil, aqui embaixo, de novo, ó, a saúde do Brasil, de novo aqui, ó, a saúde do Brasil, Aí, se eu vier aqui agora, por exemplo, eu vou, eu vou selecionar aqui, ó, pronto, ó, se eu vier aqui agora, nos marcadores, ó, eu posso, olha só que legal, ó, tá vendo? Você pode colocar vários marcadores, isso é, isso profissionaliza bastante, sabe, o seu documento que você está criando, é bem, isso que é bem legal, Aí, ó, aí tem vários modelos, tem quadrado, tem círculo, ó, tem alguns desenhinhos, esse aqui, ó, ele é bem usado, ele é bastante usado, ó, sabe, deixa um tom de profissional, um tom de profissional, um tom mais profissional para o seu texto, tá certo? Então, aqui, é basicamente, o quê? O que é a parte de formatação, você está vendo aqui na prática, tudo que você pode fazer no olho para deixar o seu documento mais profissional. Então, temos também, algo que o pessoal usa bastante, que é o quê? Que é a caixa de texto, ela está aqui em inserir, ó, você vai vir aqui em inserir, e aqui está a caixa de texto, ó, tá vendo? Aqui, eu vou pegar, eu vou pegar uma aqui para mostrar para vocês, vou pegar a primeira mesmo, ó, abriu aqui uma caixa de texto, você pode, ó, você pode colocar ela no meio de um texto, entre no texto, como, por exemplo, se você quer, por exemplo, dizer uma coisa diferente e tal, e aqui você pode pôr ela onde você quiser, ó, aqui você aumenta, aqui você diminui, sabe? É bem legal, ou seja, é só você usar, é só você usar a sua criatividade, que o Word, sabe, você pode fazer coisas grandes no Word, Nós temos aqui também, ó, deixa eu tirar essa caixa de texto daqui, deixa eu ver como é que eu tirei ela daqui, deixa eu voltar aqui para tirar, ó, pronto, tirei a caixa de texto, aqui nós temos também aqui na página inicial, o seguinte, ó, deixa eu selecionar um texto, aqui, ó, tá vendo? Tem essa, essa opção que eu deixei para falar agora para vocês, que é alguns efeitos, muito legal, e aqui nós temos bastante coisa, ó, ó, Olha só como vai deixar o Word, ó, tá vendo? Olha só como vai ficar o texto lá atrás, ó, e você pode, vamos, pô, se eu pegar esse aqui, ó, olha esse aqui que legal, tá vendo? Eu vou pegar esse aqui, ó, eu peguei ele, aí você vem aqui, ó, na sombra, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, que eu gostei, ó, peguei, E aqui, ó, na sombra, ó, olha só, olha lá atrás, ó, tá vendo? Ó, isso, depois que você imprimir isso, fica bem legal num documento, sabe? É bem tipo coisa quase de Photoshop, mas é tudo feito aqui no Word, então, você pode fazer bastante coisa, sabe? Você pode usar a sua criatividade, e isso foi basicamente para mostrar para vocês a formatação no Word, não tem muito segredo, ó, se eu clicar no Backspace, você deleta para trás, Tá? Se eu apertar o Delete, ó, você deleta para frente, ó, eu tô deletando o texto da frente, tá vendo? O Backspace, o de trás, o Delete, o da frente, sabe? Então, é bastante coisa assim que você pode usar no Word, sabe? Você pode usar toda a sua criatividade, tá? E essa foi a aula falando um pouco de formatação de texto. Eu vejo você na próxima aula, que vai ser bem legal, onde nós vamos ensinar, inserir várias e várias coisas, é uma aula imperdível, e eu espero você até lá.